Hello, my dear. Pessoal, algumas pessoas vieram me perguntar sobre a pronúncia de determinadas palavras. Por exemplo, há algumas dúvidas em questão, por exemplo, a sílaba tônica de algumas palavras. Eu vou dar três exemplos muito fortes que são corriqueiros na língua inglesa, né? Por exemplo, address and address. Frequent, frequent. Permit, permit. O primeiro exemplo, address ou address, no caso, seria o endereço de uma pessoa, né? Seria aí o substantivo. Mas tem o verbo também, to address, que daí, no caso, a segunda sílaba é a tônica, ok? To address. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o adjetivo frequent, que seria, no caso, em questão aí da frequência, né? De ser frequente. Frequent. I pay frequent visits to my doctor. Eu vou frequentemente ao médico. agora, no caso, to frequent. I frequent the cinema once a month, ok? Então, existe o verbo também, to frequent. E aí, no caso, a segunda sílaba é a tônica, ok? Não é sempre que isso vai acontecer. Ah, Emília, é sempre a segunda sílaba que vai ser tônica quando isso for um verbo, ao invés de ser um adjetivo ou um substantivo? Não. Mas, para esses três exemplos aqui que eu estou dando, é só para vocês prestar atenção que a sílaba tônica vai mudar por conta de deixar de ser aí um substantivo ou um adjetivo, porque está se tratando de um verbo ou vice-versa, ok? O outro que eu dei de exemplo aí é o permit. Por exemplo, if you want to work abroad, you need a work permit. Então, você precisa aí de uma permissão para trabalhar, um visto de trabalho, né? Para você trabalhar no exterior. E to permit, que, no caso, é você dar permissão, você permitir, ok? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, não deixem de perguntar, deixem seu comentário aí, ok? Um beijão. Até a próxima e inscreve aí no nosso canal.